Música Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá O corpo ir, tudo legal pra começar Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá O corpo ir, tudo legal pra começar O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos do seu Renato, logo os corrigirá O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos do seu Renato, logo os corrigirá Vem na lézão, que eu se levaiou A luz e nação, aqui se é bom Vem na lézão, que eu se levaiou A luz e nação, aqui se é bom Um, dois, três, cinco, três Montre-me a xerinha que vou saber dançar Um, dois, três, cinco, três Montre-me a xerinha que vou saber dançar Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá Um corpo ir, tudo legal pra começar O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos do seu Renato, logo os corrigirá Vem na lézão, que eu se levaiou A luz e nação, aqui se é bom Vem na lézão, que eu se levaiou A luz e nação, aqui se é bom Um, dois, três, cinco, três Montre-me a xerinha que vou saber dançar Um, dois, três, cinco, três Montre-me a xerinha que vou saber dançar Um, dois, três, cinco, três Montre-me a xerinha que vou saber dançar